é meus queridos saiu aí o primeiro trailer oficial do FIFA 23 temos algumas informações interessantes aí para a gente discutir para a gente falar então eu não vou poder passar o trailer obviamente que aí tá dando aquele strike mas nós vamos começar todos esses assuntos aqui opa eu sou Regis seja bem-vindo ao canal colega games onde é que nós temos vídeos todos os dias trazendo tudo que você precisa saber sobre o FIFA 23 em então bora e se você quiser comprar cois aproveita aí nos tacões preços atualizados super desconto é só chamar no WhatsApp e também seguir lá no Instagram bom rapaziada então nós vamos começar a dar uma olhada aqui a dar aquela famosa destrinchada e depois eu quero destacar alguns pontos aí para vocês observarem no vídeo do trailer para vocês terem um pouquinho mais de noção eu já tô aqui no link né daí aí né que fala sobre todos os recursos do FIFA 23 e começa falando sobre a Copa do Mundo né E o detalhe interessante é que fala também sobre a Copa do Mundo feminina que vai estar presente no jogo junto com vários outros times né inclusive ligas licenciadas como a liga inglesa a liga da França então essa é uma das informações que nós temos aí né que já dá para ver aqui aonde nós teremos vários times aí licenciados né do futebol feminino inclusive estádios do futebol feminino tá que é bastante interessante é uma adição diferenciada para o jogo e aí aí foca bastante nessa questão da revolução da tecnologia Hypermotion 2 e aqui eu quero pausar e pedir para vocês tomarem muito cuidado tá antes de mais nada rapaziada não compre esse jogo sem antes testar que que eu recomendo paga o EA Play lá só para testar esse jogo 10 horas tá e não pode também levar em conta essas 10 horas que aí atualiza muito então tenham paciência tá porque que é muito triste você ver um trailer de dois minutos onde você tem três segundos de gameplay geral raipando o jogo a porque não sei o que tô muito animado cara calma né tecnologias visuais trailers é especialidade daí aí você pega gameplay tá terrível então vamos esperar para poder falar então fala da evolução da movimentação com o Hypermotion né que algo que que é inovador a inclusive porque se vocês observarem as mulheres têm a movimentação característica do futebol feminino é o mesmo das mulheres porque obviamente a mulher tem um corpo diferente do homem então é essa tecnologia do Hypermotion 2 faz com que seja mais possível você ter aí movimentos e variáveis diferentes né para melhorar cada vez mais as animações né isso é o que a EA está falando então seis mil animações de futebol autênticas estão sendo incluídas fala do crossplay que daqui a pouco nós vamos conversar e também fala fala sobre recursos do jogo né e aí rapaziada falando um pouco aí sobre essa questão do Hypermotion e tudo mais eu queria destacar uma coisa que eu observei no trailer que eu não sei se vocês observaram mas sempre nos trailers daí a gente conseguia ver o jogador atravessando o pé na bola sempre em todos os trailers mesmo em animações você via claramente que a bola atravessava o jogador segundo alguns leakers né nós não temos essa confirmação mas o pessoal fala que neste FIFA vai ser um pouco diferente essa parte aí das mecânicas das animações e da física do jogo eu espero que eles corrijam porque é um absurdo o jogo ser da forma que é né então copia um pouquinho isso daí também do futebol e aí que vai ficar bacana física no jogo então a princípio é algo que parece ser bacana então nós temos novos recursos dentre eles aí uma animação de chute nova né que você pode ver no começo Mbappé fazendo esse chute que seria como se fosse o chute especial aí que nós temos no e-football eu já falei sobre isso então realmente está confirmado além disso a mostra um pouco aí no trailer os dribles de jogadores ágeis como por exemplo Maximan né então isso dá a entender que esses jogadores ágeis vão ter uma movimentação diferenciada que é o correto então eu espero que isso seja somente com esses jogadores e não com qualquer jogador como a gente vê no FIFA aí na zagueiro driblando então nós esperamos que isso seja diferente além disso mostra aí a nova cobrança de faltas né mostra inclusive a animação do jogador atrás da barreira que para mim uma perfumaria né que eu tô cagando e andando para isso mas se colocarem o jogo pode ser interessante né não muda muita coisa se o jogo tiver uma porcaria mas se o jogo tiver bom eu acho que é um acréscimo interessante na parte visual e aí vai ter essa reconstrução dos pênaltis também dos escanteios como nós já falamos no vídeo de segunda-feira tá aí mostra um pouco o ultimate team mostra os embaixadores aí né nós temos aí o som Vinícius Júnior o Davis e também tem o Harvard e aí fala sobre esse novo recurso que é o chamado foot 23 momentos foot que é um sistema de entrosamento novo que nós já comentamos também que vai ser diferente do que é hoje também copiando aí o que temos no e-football além disso eles falam que teremos novos icons e novos heróis é então a galera já fala de vários jogadores aí como por exemplo zagueiro brasileiro Lúcio Juninho pernambucano tá vendo quem pode vir como rirou aí também é o iaiá to re então esses jogadores aí vão vão estar presentes aí nessa nova versão fora isso rapaziada é a gente viu também algumas imagens de dribles curtos nós vimos um trailerzinho da copa do mundo mostrou novamente no final o embapê dando uma pancada na bola nós vimos também alguns detalhes como por exemplo na comemoração do do policite as tatuagens e novos detalhes gráficos vimos também um desgaste do gramado uma possível mudança no tempo então assim aí aí é segundo os leakers né algumas pessoas que estão lá na EA que testaram o jogo falaram que realmente vai mudar muito o jogo vai ser bastante diferente é então nós esperamos que isso realmente aconteça que isso seja bacana não vou tocar no assunto do proclubs nem do volta e eu queria só finalizar falando um pouquinho sobre o crossplay que a EA reservou aqui um um espaço exclusivo para falar só desse crossplay e nós tivemos aqui algumas informações né que não ficaram muito claras porém nós temos uma grande novidade que é o mercado de transferências compartilhado né que vai ser entre todas as plataformas exceto o pc e aí nós obviamente isso traz algumas reflexões por exemplo quem vai jogar no todo mundo né o pc vai pagar mais caro e vai estar em desvantagem porque o que vai jogar com todo mundo porém vai ter um mercado separado mas teve o lançamento do anti-cheat da EA né e que vai ser utilizado nos consoles e aí aqui nós temos essa informação de como vai funcionar o o crossplay com quem você vai se encontrar com quem você vai poder jogar fala aqui também do mercado de transferências mais compartilhado né que o pc tá fora assim como nintendo switch né então como eu falo novamente o pc vai ser prejudicado porque vai ser mais caro então fora isso eles mostram aqui como que vai ser o ranking que vai aparecer a plataforma do lado enfim alguns outros detalhes aí que a gente não precisa entrar nesse mérito agora já temos até alguns vazamentos das telas e tudo mais porém eu acho que não tem nada de tom absurdo a não ser essa nova tela do social aqui que dá para você fazer algumas coisas como por exemplo reportar o seu adversário se ele bugar se ele fizer alguma coisa e isso é interessante tá então aqui nós temos a imagem de como vai funcionar os queridos eu não tô com hype nenhum estou tranquilo achei o trailer bacana né como sempre é os três daí são muito bonitos são muito bem feitos mas a mim não engana mais né então eu quero esperar o jogo sair para poder falar alguma coisa para poder ter uma opinião formada sobre como vai ser tem que testar tem que colocar a mão em breve nós teremos aberto e poderemos falar e vocês o que vocês acharam qual expectativa coloca aqui no campo de comentários também não esquece de deixar o like se inscrever no canal ativar o sininho e e segue o região nas redes sociais twitter e instagram beleza rapaziada obrigado tamo junto grande abraço fui e aí 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 e aí